É uma brincadeira, cara, soltar uma mulher como essa, isso é uma ofensa, isso é uma ofensa, isso gera asco nas pessoas, um descrédito no judiciário. A mulher como essa tem que estar presa, responder por todos os crimes e pegar o prazo máximo de pena. Porque ela sim, pra mim, é mais responsável do que o outro, porque ela era a mãe e ela teve todas as oportunidades de proteger e não protegeu o próprio filho, deixou nas garras de um assassino cruel.